Então, sobre machismo no audiovisual é um tema que infelizmente é interminável Tem muita coisa pra se falar sobre isso, eu acho que esse ano tá sendo um ano que tá se colocando realmente em pauta Principalmente depois das denúncias todas contra um cara que era dito como intocável, né? Surgiu esse movimento de mulheres de denunciar as violências absurdas que acho que a maioria dos homens não tem nem noção que a gente passa Mesmo trabalhando com a gente, mesmo estando compartilhando um set de filmagens com a gente Eu acredito que muitos homens vejam isso e já tenham internalizado como uma coisa natural Quando na realidade pertence ao inaceitável E o feminismo ele é totalmente associado a todo o meu fazer e a maneira como eu penso em cinema Quero sempre fazer filmes que tenham mulheres, não só como protagonistas, mas também toda a sua feitura A não inserção da mulher no mercado de trabalho de cinema, a não inserção de uma mulher atrás da câmera Figurando um microfone numa sala de edição, faz com que a gente tenha representações de mulheres tão negativas, tão mal representadas E que transforme o cinema em um ambiente ainda hostil Ano passado eu sofri um episódio muito machista, não foi o primeiro, foi um de vários Mas foi assim, o que eu falei, basta Num filme que eu tava dirigindo Foi um problema de desafio da minha autoridade enquanto diretora E me fez pensar em muita coisa Não foi um machismo que foi só a mim, porque tinham muitas outras mulheres na equipe Então foi um machismo que respingou e reverberou em todas nós Eu comecei a pensar numa forma de processar isso da maneira que eu vejo melhor, que é no cinema Então eu tô com um projeto de documentário que tá com um título de trabalho chamado por um cinema sem machismo Mas eu quero muito encontrar um título melhor pra ele Que é pra falar sobre mulheres do cinema e suas histórias de horror Que a gente passa nos sets, nos ensaios, nos castings, nas críticas, na curadoria Porque é um gargalo Existe o filme e existe todo o caminho pra o filme ser visto Porque é matar um leão fazer o filme Mas é matar, tipo, sei lá, uma manada de leões, sei lá, o coletivo de leões Pra conseguir que o filme seja visto As curadorias dos festivais são controladas majoritariamente por homens Os críticos que fazem a fama do filme ficar conhecida pro público São majoritariamente homens Então como a gente fura essa última barreira Que é a barreira exibidora, a barreira da distribuição Talvez por esse mecanismo de empatia De ter contato em primeira mão Com as violências que as mulheres sofrem no cinema A gente fala muito sobre a importância do lugar de fala da mulher E o lugar de escuta do homem, principalmente, né Porque não é que o homem seja totalmente mal-vindo Não é isso É porque tudo tem o seu lugar E eu acredito que o homem tem sim um papel importante a cumprir no feminismo O que acontece é que talvez seja de um papel que ele não estivesse esperando ser Nós somos uma sociedade composta por homens e mulheres E a mudança, ela precisa dos dois pra acontecer Porque uma coisa é a gente falar sobre as nossas experiências de violência Tudo isso é muito importante Mas e o violentador? Ele precisa aprender a não ser mais violentador Porque senão a história vai continuar se repetindo A gente vai continuar falando sobre isso O que é muito importante, quebrar o silêncio Mas e a mudança, sabe? Então a gente precisa que os homens aprendam a escutar Que cheguem junto E que multipliquem isso Para os outros homens Então eu acredito que o homem precisa estar junto da luta feminista Nesse lugar de troca de experiência De ouvir o que os homens fazem conosco E passar adiante para outros homens Então eu acredito nesse espaço de diálogo E às vezes assim De silêncio Que é o silêncio da escuta Que os homens precisam aprender a praticar Eu fiz um filme ano retrasado chamado Mais Barulho no Silêncio Com equipe só de mulheres O que foi uma grande luta E uma grande vitória E uma grande alegria Nesse filme que fala sobre estupro Sobre cultura do estupro Ele é composto por relatos E um dos relatos é meu E aí agora no filme novo que eu quero fazer Que é o Clube do Cinema Sem Machismo Que veio também de uma experiência pessoal De um machismo que eu sofri no set Junto com outras companheiras de set Vindo de um homem Eu agora estou fazendo escolha política De não querer contar a minha história Mas que eu não quero reviver isso Então a gente está pensando no dispositivo De fazer com que as mulheres sejam ouvidas E que seja uma forma de nos proteger Porque é muito bom a gente botar para fora a nossa dor Mas cada vez que a gente conta uma história de violência Que a gente vive A gente revive essa violência E aí a gente está aqui agora Com um novo desafio De pensar em novas maneiras De romper o silêncio Que não venha às custas Da nossa saúde emocional Da nossa estabilidade psíquica E tudo isso O cinema e o audiovisual São ferramentas muito importantes Para a construção do imaginário É a matéria de qual os sonhos são feitos E que constrói o nosso entendimento Da humanidade Das relações sociais E a gente precisa de histórias melhores Ter mais mulheres Mais negros Mais gays Mais lésbicas Mais todos os tipos de pessoas Que são vistas como alteridade Porque aí a gente fica nessa posição de alteridade Enquanto tem o que não é o outro Que é o um Que é o homem branco Então esse homem criou e orquestrou Todas as nossas narrativas A gente agora precisa criar e orquestrar As nossas próprias Porque essas narrativas Não estão resultando Num modelo social Viável pra gente Bom gente Uma última coisa Antes de dar tchau E terminar esse vídeo É Não deixe de se inscrever No canal sobre elas Pra ver mais coisas E Bom Vou pedir também Pra procurar por um cinema sem machismo No facebook Que é A página desse projeto de filme Pra ficar por dentro Dos próximos passos Desse projeto É isso Muito obrigada